Música Muito bom dia gaúchos e gaúchas de alma e coração Nós vamos trazer aqui para vocês as músicas de festival Nossos festivais gaúchos aí que se realizam Enarte, Regalo Querenciano, O Sarau de Artes Gaúcha E tantos rodeios artísticos onde se apresentam esses musicais E para brilhantar esse domingo com vocês Grupo Canto à Terra Música Chega a tarde, sexta grande, meia-tarde recolhida na invernada do espelho Que amanhã não deu pra nada Que amanhã não deu pra nada Sol de escamba, noite perto, repontado por estrelas São ponteiras da lua Que ponteia pra sair Que ponteia Que ponteia pra sair Lerulejê, lerulejá Leruleulejá Lerulejê, lerulejá Leruleulejá Leruleulejá Quem passar pelo planalto com certeza Ao olhar para a mais bela natureza A dever campos de mel de Guamirim Vai provar o mate da hospitalidade Vai levar no coração uma saudade E a vontade de voltar pro Erechim 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 E tamo Erechim Meu parceiro Leruleulejuá Lerulejá Leruleulejá Leruleuá Leruleulejá Leruleaw Melreulejuá Lerulejá Lerulejuá Leruleeton En vídeos A sede de liberdade Repenca a soca do povo Que parte em busca do pago E num galope dispara Rasgando a coxíria ao meio O ordem do vento na cara É do horizonte nos olhos Vem com a terra pra trás Já vai bem longe a figura Nosso caminho tenaz Na humanidade sofrida Que luta em busca da paz Vai Outro sem dono Vai Livre como eu Vai Ponto sem dono Vai Livre como eu Se a morte lhe faz negaça Joga na vida com a sorte Desprezando a própria morte Não se prende a preconceito Vem mata a sede como faça Leva o destino no peito Nas volta das madrugadas Vai torcer pra canção Aquece o fogo de chão Enxuga o trânsito de ausência Esta guitarra canteira Velho carinho da querência Velho carinho da querência O quanto sem dono Vai Vai Livre como eu Como eu Amém Nas paredes do velho galpão Uma vida inteira de lembranças Nunca foi só dança Nunca foi só dança Um adeus ao tablá bem que deixei Meu suor, a fé e as esperanças Nunca foi só dança Nunca foi só dança É preciso ir em frente e seguir O tempo não vai esperar por mim Sei que vou chorar por ter que parar Só Deus sabe a dor de não querer partir Deixo a dança ou não Eis a tal questão Que algum dia todos vão te responder Era decisão Mas aquelas mãos Me mostraram o que todos temos de entender Nunca foi só dança Sempre foi a vida Plena a cada passo Curando as feridas Tudo vale a pena Ao somar as palmas Pra quem entrega a alma A emoção sentida A superação faz a união Pra vencer barreiras por um sonho igual A saudade ao voz A embarcar a voz Lembrando a família A espera de um final Fácil nunca é Pra quem tanto quer Aqueles vinte minutos De emoção sem par Ganhar ou perder O que vai valer É a trajetória Que nos levou até lá Nunca foi só dança Nunca foi só dança Sempre foi a vida Plena a cada passo Curando as feridas Tudo vale a pena Ao somar as palmas Pra quem entrega a alma A emoção sentida Tudo vale a pena Tudo vale a pena Tudo vale a pena Ao somar as palmas Ao somar as palmas Pra quem entrega a alma A emoção sentida Nunca foi só dança Sempre foi a vida A vida A emancipação Luciana Nas páginas de sua história Pouca esperança na vida Ao nascer abandonada Na santa casa acolhida Filha mais tarda E sem saber Quem são seus pais Pele e morena A fez sofrer ainda mais Medos filhão adotada Cresceu em prol dos estupos Com atentos preconceitos Com a coragem por estupos Abri o caminho da história Com volta e vez Luciana quis ver a mulher Ter voz e vez Guerreira mulher, amor e tração Tinha o poder da palavra e o destino nas mãos Guerreira mulher, tinha sorte e engana Na luta pela emancipação Luciana Tinha o poder da palavra e o destino nas mãos Guerreira mulher e a sorte e engana Na luta pela emancipação Luciana Um paine de debutantes recitando suas poesias A tão jovem como no cista Por um rapaz se encantou João José Gomes de Abreu Conquista o seu coração Deu-lhe amor e o sobrenome quando a ela Despoçou Fez se Luciana de Abreu Uma mulher pioneira Ajudou necessitadas O teu imensas barrilhas A igualdade para a mulher Seu cadardão Mudar o tempo e a história Foi sua missão Guerreira mulher, amor e tração Tinha o poder da palavra e o destino nas mãos Guerreira mulher, tinha sorte e engana Na luta pela emancipação Luciana Que tal aí, xê? Que baita apresentação! Seguimos aí com os nossos apoiadores e já voltamos! Luciana Luciana Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Otelmo Aqui tem de tudo Inclusive latarias, faróis e mecânica em geral Aceitamos todos os cartões de crédito e débito Otelmo Auto Peças Há 35 anos no mercado Buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços Venha nos visitar Na Avenida Salgado Filho 413 Fone 3223 1088 WhatsApp 984039740 Mares do Sul é o lugar ideal para a sua hospedagem em Tramandaí Localização privilegiada Conforto e decoração de bom gosto O café da manhã dá energia para curtir a praia ou a piscina aquecida Três categorias de apartamentos e outras atrações Amplo espaço para receber congressos, convenções e eventos Ligue já e faça a sua reserva Mares do Sul Hotel O ano inteiro com você Casa de Carnes e Mercado Lemes Qualidade, variedade e confiabilidade você encontra aqui Toda quarta temos o Dia da Horta Com hortifruti e fresquinhos Na quinta, Dia da Carne Com ótimas promoções para o seu churrasco do fim de semana E ainda no domingo Temos carne e frango assado Mais salada Em compra no Lemes Sabe a diferença Rua Doutor Juvenal Miller 232 Jardim Europa Esse é o som das minhas primeiras palavras Um grito Mas o que será que ele quer dizer? Quem são vocês? Quem sou eu? E encontrar essa resposta Vai me levar a muitas outras perguntas Mas quando me disserem Que é impossível Que eu não posso Que não é pra mim Vão entender o significado Daquela primeira coisa que eu disse Que eu gritei Eu sou eu A BOUV É sobre você Ruivo Automóveis Compra e venda de veículos usados É o seu automóvel com a melhor avaliação no mercado Temos ainda financiamento bancário E a melhor negociação Ruivo Automóveis Carros com procedência Revisados E com garantia Na rua Félix da Cunha 259 Quase Esquina Tamandaré Fone WhatsApp 981 57 41 71 O nosso muito obrigado Por estar aqui conosco Continue aí assistindo Canta Terra Obrigado Sentinela da Querência Por permitir um artista Compartilhar sua energia Tem coisas que têm Seu valor Avaliado em quilates Em cifras e fins Em cifras e fins E outras não têm o apreço Nem pagam o preço Que valem pra mim Tenho uma velha saudade Que levo comigo Por ser Companheira Por ser companheira E que aos olhos dos outros Parecem desgostos Por ser tão caseira Não deixo as coisas Que eu gosto Perdidas aos olhos De quem procurar Mas olho o mundo Me deixou Mande o seu abraço Para o seu amigo Vamos compartilhar Amo compartilhar amor Carrego Carrego nas costas Meu mundo E junto Umas coisas Que me fazem bem Que me fazem bem Fazendo da minha janela Imensos Imensos horizontes Sempre que me fazem bem Revejo os meus dias E as coisas que eu posso Eu mudo ou arrumo Mas deixo bem quietas As boas lembranças Boas lembranças Vidinha que é minha Só pra meu consumo Vidinha que é minha Só pra meu consumo Vidinha que é minha Só pra meu consumo Suiço A helfen Ou 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 A Ou Ou Elias Coimbra Que orgulho de apresentar, meu irmão Opa! Elias Coimbra Elias Coimbra Como se a escuridão trouxesse luz Como se o coração fosse explodir Mastiguei a fala, negacei a mágoa Só pra ver a lágrima feliz Quis amansar a dor, me vi pela vida Quis conhecer o amor, fiz um te amame Cheio de carinho, louco de parceiro Mas que te amameceiro, me sente Coisa de bom menino abraçando o pai Coisa de mãe saudosa me manda o filho Fui me emocionando Arrumando do rai inteiro Mas que te amameceiro Repeti Amor vem me dando soco Eu prendo-lhe um safogar O pepício tem a marca Que a alma arrepia em pelo E quase arrepia em pelo E quase arrebenta o foco Que torce pra vida melhorar Amor vem me dando soco Eu prendo-lhe um safogar O pepício tem a marca O pepício tem a marca Que a alma arrepia em pelo E quase arrebenta o foco Que torce pra vida melhorar Opa! Quis amassar a dor Me vim pela vida Quis conhecer o amor Fiz um te amamece Cheio de carinho Louco, louco de parceiro Mas que te amameceiro Me senti Coisa de bom menino Abraçando o pai Coisa de mãe Saudosa Me mando o filho Fui me emocionando Palma No rai inteiro Mas que te amameceiro Repeti Amor vem me dando soco E eu prendo-lhe um safogar O pepício tem a marca Que a alma arrepia em pelo E quase arrebenta o foco Que torce pra vida melhorar Como se a escuridão trouxeram Mesmo Eu A luz do teu olhar guia meus passos Pelas veredas que escolhi trilhar O teu abraço é o porto mais seguro Sempre que é hora de recomeçar Palavra tão pequena, amor tão grande Mãe plena de afago e proteção Meu mundo é parte do teu Ninguém vai te amar como eu Por onde vou sei que levo comigo O teu coração Choraste ao contemplar a minha dança E da primeira vez que eu cantei Lembrando de me levar pela mão Ao galpão onde contigo eu encontrei Famílias que se uniram numa só E hoje és mãe de outros filhos também O teu aplauso é que faz Eu não desistir jamais Sorri pra mim porque estou aqui Em nome deste amor que a gente tem Mãe é o amor sem limites Mãe é o conselho pra vida Sempre que estamos tristes Tou um porta longe ou perto De invisível ela brinca Porque mãe nunca vai embora Mãe sempre fica Mãe sempre fica Oração pelos filhos ao sair É gratidão porque chegaram bem Um zelo que transcende até a razão E nunca existirá como outro alguém É a luz maior que brilha da plateia Iluminando o bailar dos céus É impossível negar Eu preciso te falar Mãe tu és a maior das certezas Da resistência de Deus Mãe é a eterna ternura Mãe é o amor sem limites Mãe é o conselho pra vida Sempre que estamos tristes Pouco importa longe ou perto De invisível ela brinca Porque mãe nunca vai embora Mãe... Que momento hein xê Muito obrigado O nosso agradecimento de coração A você Aí gaúcho De alma e coração Que acompanha o nosso programa Domingo que vem Tem mais Sempre... Ficar... 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 Obrigado.